Se você deseja ser um palestrante profissional, mas não tem nenhuma formação acadêmica e está inseguro com isso, você precisa assistir esse vídeo. Chicão, eu preciso ser graduado para realizar palestras no mercado corporativo? Eu tenho uma opinião concreta sobre isso e de vivência, né? Lá da Motiviação Palestras, na nossa agência. Mas eu queria te ouvir, você que é um palestrante profissional que faz, que vive disso, qual que é a sua opinião em relação a essa questão da formação? As palestras estão ligadas a três coisas, a três movimentos. Sua experiência de vida, história, a forma como você conta a história e o método de transformação. E aí eu vou te falar uma coisa, tem faculdade para a vida? Tem faculdade para a história? Pode ter até uma faculdade para método, mas geralmente os métodos que as empresas mais adotam são os métodos que realmente são vivenciais, são práticos. Então assim, não é desmerecendo nenhum tipo de formação. Eu tenho algumas formações na minha vida, tudo e tal. Então, literalmente, a desculpa de que, ah, eu preciso ser graduado para ser um palestrante... Ter uma formação, um diploma... E outra, até mesmo numa apresentação de um palestrante, pouco lhe é exigido, cobrado as suas formações. Porque ninguém, na verdade, no mundo das palestras, quer um currículo. Ah, Francisco, então você está desmerecendo a formação? Não, se você tem a formação, ótimo. Mas se você não tem, não é isso que vai ser determinante para a construção de uma carreira como palestrante ou não. A minha opinião, gente, é que isso não tem nada a ver. Essa dúvida, essa crença, porque isso acaba sendo uma crença. E faz sentido, faz sentido essa crença. Eu entendo quem chega a essa conclusão, porque, peraí, eu vou entrar dentro das empresas, fazer palestras, ser contratado por um gerente de RH, que às vezes tem um MBA, tem um PHD, fazer palestras para líderes, para os diretores. Caramba, será que eu não preciso de uma formação? Faz sentido essa dúvida, faz sentido essa crença. Mas por que eu posso estabelecer que é uma crença? Porque eu vendo esses palestrantes, eu vendo palestras, e eu consigo enxergar com toda tranquilidade que não precisa de diploma para você conseguir vender as suas palestras. Eu vou dar exemplos. Tem palestrantes lá na Motive Ação Palestras que são pipoqueiros. Isso mesmo, que vende pipoca na rua. Mas faz isso com tanta excelência que esse cara é contratado para realizar palestras. Tem palestrante lá na Motive que é ex-morador de rua, mas tem uma história de superação tão excelente que realiza palestras. E as empresas querem esse cara. Querem ver essa história. Tem palestrante que camelou? Camelou. A questão é, as empresas, quando entram em contato com a Motive, tem um problema. E esse problema, ele precisa ser resolvido. Então, eu tenho um problema hoje e eu quero chegar nessa solução. Como você consegue pegar a sua história de vida e encaixar dentro desse esquema? Então, como eu consigo pegar a minha história e mostrar para as pessoas que estão com esse problema, que eu que tinha um problema próximo, ou até pior do que esse, como eu fiz para chegar no ponto ideal? O que eu passei e consegui superar as crenças que eu superei, as coisas que eu ativei, para conseguir chegar no ponto ideal? Como eu mostro isso por meio da minha palestra? Eu acredito que esse que é o caminho que faz eu mesmo, sem ter um diploma, conseguir realizar uma palestra remunerada por 7, 10, 20 mil reais, que faz com que as empresas me procurem e reprocurem. Vocês já ouviram falar de um termo que se chama aposta de Pascal? Não, não conheço. Aposta de Pascal? Aposta de Pascal. Nunca ouvi falar. Pascal, ele é o criador original da calculadora. Um dos maiores matemáticos a humanidade já viu. Ele colocou o seguinte, olha como que é interessante. Ele foi impactado pela ciência e pela crença dele em Deus. A ciência era matemática e a crença dele em Deus era a solução para muitos dos problemas. E qual que é a aposta dele? Porque ele pegou o ateísmo junto com o cristianismo e ele colocou as vantagens de acreditar na Bíblia ou não. E aí você vê como que a empresa vê, eu vou fazer uma analogia, como que a empresa vê o palestrante. Ele pega e aposta de Pascal. Ele faz a seguinte aposta. Se você acreditar na Bíblia, se ela for verdadeira, bingo, você acreditou na coisa certa. Se ela não for verdadeira, o que você tem a perder? Você não tem nada a perder. Nada. Você tem conceitos morais, você tem boa conduta, você tem respeito ao próximo, você tem caridade ao próximo, que é o que a Bíblia em alguns pontos dela prega. Agora, a aposta. Se eu não acreditar na Bíblia, o que eu tenho a perder? Não acreditei numa verdade. Se ela não for verdade mesmo, não perdi nada. Agora, se ela realmente é verdade, eu perdi tudo por não acreditar nela. E aí você pega, muitas vezes, essa questão da graduação, essa questão da formação acadêmica. Você tá entendendo? Se toda razão, toda metodologia científica tivesse resposta pra tudo, eu não precisava do camelô, que transformou vidas, que saiu. Eu não precisava do vendedor de água, que saiu de uma praia e foi palestrar em Harvard. Eu não precisava de um catador de latinhas. Eu não precisava de um catador de latinhas. O que eu acho interessante é quando essas histórias desses palestrantes... Porque, claro, todo palestrante tem uma história. E esses palestrantes que têm uma história muito intensa, como um camelô, como um catador de latinhas... Quando essa história, de alguma forma, se conecta com a rotina de uma empresa, é batata. Porque eles acreditam que aquela história tem tudo a ver com a rotina. Ou seja, aquelas pessoas que estão ali, de alguma forma, já passaram ou estão passando por um turbilhão que esse cara já passou. E aquilo que esse cara fez, que ele teve resultado, talvez possa ajudar essas pessoas nesse momento. Uma palestra, ela não necessariamente... O poder de transformação dela não está ligada a uma formação acadêmica. Mas é muito importante a gente falar como que isso se constrói. Era isso que eu ia dizer. Então, vamos trazer isso aí dentro de mais quatro passos aí? É, bora. Vamos ajudar quem está assistindo a gente a conseguir concretizar. Vamos colocar na prática. Posso colocar o primeiro? Eu ia falar exatamente isso. Manda aí, Chico. Então, vamos lá. Primeiro passo. A formação acadêmica, ela faz a gente decorar algumas coisas. Não impede da tua vida, da tua história, do seu método de transformação, você também não se aprofundar imensamente nele. Então, tenha um conhecimento profundo. Extremamente profundo. Absurdo daquilo que você prega e que você entende como conceito de transformação, de cura ou de ajuda para aquela empresa, para aquelas pessoas. O quanto mais você se aprofundar, o quanto mais você sair do raso, mais profundo vai ser, mais transformador vai ser e mais validado vai ser a sua palestra com o seu método de vida, com a sua história de vida e com o seu método de transformação. Eu tenho uma segunda dica aqui que é muito interessante. Um bom palestrante não é só aquele que tem uma boa história, mas aquele que é consistente no caminho que ele está. Então, você precisa não só ser consistente no sentido da palavra, mas que você precisa ser regrado, precisa estar atuante na área como palestrante. Você precisa ser visto, você precisa ser lembrado. E nada melhor do que você trazer a tua história, a tua experiência de vida, aquela bagagem que você tem, que com certeza vai transformar a vida das pessoas. E isso colocado de uma forma consistente te traz tanto, mas tanto benefício como palestrante. A resiliência, né? Porque quando ele traz esse método, a resiliência que ele passou na vida dele, ele tem que ter como palestrante também, né? Muito forte isso, esse segundo passo que você colocou aqui. Porque muitas vezes a gente passa por uma lida tão difícil na vida, quando você saiu do fundo do poço, que você está ali no topo da montanha, que você quer ajudar a transformar vidas, e aí você às vezes esquece um pouquinho dessa resiliência, porque também vai ter dificuldade, essa consistência, isso começou, não para mais. Sem dúvida, sem dúvida. O palestrante que se coloca à disposição e utilizando essa resiliência como um ponto chave, para que ele mostre qual foi o caminho traçado, ele vai ganhando cada vez mais espaço. Boa. Minha dica, minha dica é posicionamento. Se posicione de uma forma bem estabelecida no mercado. Eu acredito que isso tem muita importância para que você, mesmo sem um diploma, mesmo sem uma formação, às vezes, mesmo sem ter ali um papel na parede falando que você é formado em alguma coisa, você consiga parecer um bom palestrante, parecer um palestrante profissional e ser contratado, ser visto dessa forma pelas empresas. Tem tanto palestrante com 200 mil formações que não fazem isso, que às vezes um palestrante que às vezes nem passou por uma história de vida transformadora, como muitas pessoas passaram com... O malandro, eu estou falando do malandro. No filme O Palestrante, tem o motorista, que é o malandrão, tem um momento que ele fala lá, ah, mas é só uma palestra, é só subir lá no palco e falar um monte de... Mas esse negócio de subir lá no palco e falar um monte de baboseira, pode colar, pode colar. Isso daí é um grande problema, pode colar, porque se o cara for lá em cima falar um monte de baboseira motivacional, às vezes é algo que funcionaria, só que ele não seria recontratado. É uma habilidade, tem que compor ali o cardápio do palestrante. E faz ele ter esse posicionamento, essa identidade de palestrante. Então, às vezes, essa pessoa que não tem uma formação, mas que tem essa coragem, que vai para frente, que mostra tudo que ela passou, que compartilha isso nas redes sociais, como o DJ estava falando, que coloca isso dentro de uma estrutura de uma palestra, que se posiciona como palestrante profissional com essa identidade, ela acaba realizando palestras tranquilamente, que é o que eu faço todos os dias, vendo esse tipo de palestrante para as empresas que procuram a gente. Isso aí. E o quarto, lança o quarto? Vamos lançar o quarto. O quarto é a junção de tudo isso que a gente falou aqui. Tem uma frase que a gente tem no MBA, que ela é muito característica disso. Ninguém é bom naquilo que faz pouco. Então, a sua resiliência, o posicionamento, a persistência em se entregar como palestrante, o conhecimento profundo, ele tem que ser colocado em prática. Então, ninguém é bom naquilo que faz pouco, significa o quê? Eu tenho que acumular horas de voo. Sejam palestras gratuitas para a minha comunidade, sejam oportunidades que eu tenho em empresas. Ter a cara mesmo, colocar a cara de pau que você falou, a coragem que você falou, a resiliência que você falou, o posicionamento que você falou. Ele tem que colocar em prática. Ele não pode ser preguiçoso. Porque quanto mais ele fizer isso, quanto mais ele colocar isso em pauta, melhor ele fica e melhor ele se apresenta para o mercado. Então, se você, palestrante, quer se profissionalizar, pega tudo isso que a gente falou, esse espaço. Mas tenha certeza de que ninguém é bom naquilo que faz pouco. Se você fizer uma vez na vida, outra na morte, você vai ser visto como amador. Para ser visto como palestrante profissional, tem que tocar o terror. Não necessariamente palestra paga, mas toda oportunidade que você tiver de se comunicar e entregar a sua metodologia de vida, as histórias que você tem e a metodologia de transformação que você tem nas empresas e na vida das pessoas.